Olá, apresado estudante, você aí que está se preparando para fazer concursos em todo o Brasil aí, na área penal, para policial, para todos os concursos aí, onde é cobrado a LEP. O Nilson, o que é a LEP? Lei de Execução Penal, é a Lei 7.210 de 84. Neste momento, eu que vos falo, professor Rony Wilson Mendes, é com muita satisfação que irei contribuir para a tua aprovação aí nos concursos no Brasil. Neste instante, eu te peço que você se inscreva gratuitamente aí no meu canal, que eu estarei aí lançando todo dia um vídeo para você no intuito aí de fechar a LEP, uma lei que tem 204 artigos. Tá bom, galera? Te vejo aí no nosso primeiro vídeo-aula daqui a pouco. Tchau!